O sonho de Bruno é ser professor. O sonho de Guilherme é ser arquiteto. O sonho da Eduarda é ser médica. No Brasil, mais de um milhão e meio de crianças e adolescentes estão fora da escola. Mesmo na pandemia, o seu filho tem direito à educação. Secretaria de Estado da Educação. Sergipe. Governo do Estado. Legenda Adriana Zanotto